Beleza Puro, meu nome é André Marcilio e hoje estou aqui para mais um vídeo. Eu vou começar pelaquela fase que terminei, deixa ver se eu lembro aquele Password, eu acho que é o Gênio, o Abu, o Nadinho, ah não, é esse, foi, vamos lá, vamos comigo? Então vamos. Vamos lá, vou tentar, tomei o... Você mostra a semana, mostrou aqui e gravou um vídeo. A gente tem que aprender uma coisa, quando a gente quer uma coisa não adianta, a gente tem que ir assim. E eu sou assim, quando eu boto meu voz, eu vou até o final. Tá bom galera, é assim que a gente tem que ser na vida. Não importa que a minha voz não, porque ela está ruim. E vamos brincar, vamos esquecer do problema e vamos jogar. Vamos lá. Dei mole. Vamos lá. Vamos lá. Ai ai. A pauladinha é muito bom. Pior que eu estou gostando de fazer isso aqui. Eu estou querendo fazer o Helium. Lion King Lion King Vou pegar uma vida aqui para... Estou muito ruim Vamos pegar esse franguinho Rapaz é difícil de passar para dedão A live é difícil Eu vou fazendo conforme eu vou jogando O que está acontecendo comigo? Minha voz está ruim Boa gente E aí Bora Não vai sair Claro que... Não vai sair No lado Onde ele vaiaponês Tve nem só É uma frase Tem uma novidade Tô bem hoje no mundo galera! Vamos lá! Tchau, tchau! 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 Meu Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! O que é isso? Oi, voltei aqui, vamos lá, depois de não sei quantas vezes... Ah, morri! Vai voltar tudo de novo! Pronto, agora que eu passei daquela porrinha ali, a gente vai descer aqui. E vamos que vamos, né? Tomara que eu não morra. Puta que parou. Rapaz, eu tô entediado já pra ter jogado nessa fase já. Tá doido. Vamos embora, vamos jogar até eu conseguir. Se não conseguir, não conseguir. Prometi acabar com isso e vou acabar. Pelo menos nessa fase aqui eu tenho que terminar. Tá doido. Tá doido. Tchau. Ah, não! Já volto de novo. Vamos lá. Pôde inúmeras vezes de tentar, voltei aqui de novo, então vou gravar. Se eu conseguir nessa eu continuo, se eu não conseguir, mais uma. Então é isso galera, eu vou ficar por aqui. Não consegui dessa vez, não tô me sentindo muito bem, mas eu gravei esse mesmo. Valeu! Abraço. Fui. Eu vou tentar de novo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.